Estou agora na fábrica de infláveis e bananas em vinil do Nenei, onde o companheiro corta, cola, cola vindo da Alemanha, 3M, e onde ele sempre diz, bicho, se vai comprar o inflável, compra novo. O inflável usado tem vida útil e normalmente quem vendeu é porque já está condenado. Um ano mais, um ano e meio, já tem que trocar as boias. Uma embarcação desse tipo, mais ou menos, nova, 0 km, sem motor e sem o Sinox da Alemanha, o volante, como quem diz, custa R$ 9.000,00, sem carreta, lógico. Ele tem 4.10 de comprimento. Com esse outro, aqui um amigo está me mostrando um ovinho. É cinco metros. Cinco metros. Tu pode me mandar por WhatsApp? Onde? Já te dou o número. Só é um lado. O que faltou agora para a Santa taking? Vamos para você agora para a Santa-ELA. Cabo de Ensino Tomas Gian controller,